Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Como é que é seu nome? Ela tá acordando. Sobe lá pegar a minha água pra falar. Moça. Como você tá? Tô bem. Foi minha pressão que baixou o sol. Desculpa, Dilma. Não precisa pedir desculpa, não. Desculpa, eu sou mal. Ah, desculpa. Beleza, eu te desculpo por quase ter morrido. Vou deixar, vou deixar. Vou te levar no pronto-socorro. Tem um aqui pertinho? Não precisa, eu tô com a minha bicicleta aí. Calma, calma. Vou te levar no pronto-socorro. Cadê a sua chave? Na minha mochila. Onde tá essa mochila? Tá ali. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Se inscreva no canal. Quando abres teus olhos, sou o sol. Quando abres tua boca, universo. Chegamos, desculpada. Desce aí que eu vou estacionar e volto pra te acompanhar. Não, imagina, não precisa não. É, eu devo ter tirado você da sua rotina já. Eu tenho muitos afazeres. Desculpa. Brincadeira, menina. Eu não ia te deixar aqui sozinha, não. Eu sem querer parecer grossa assim, mas eu acho que eu até prefiro ficar só aí. Eu não quero incomodar. Beleza, menina, você não acha melhor alguém ficar aí com você? Eu vou ligar pra alguém, eu ligo. Mesmo? Mesmo. Então tá. Qualquer coisa grita. Tá bom. Eu pede desculpa. Obrigada. E por que você não foi atendida? Não, porque tem muita coisa pra fazer em casa. Eu vou lá dar uma orientada. Mas você não acha melhor ver se tá tudo bem, não? Isso não é normal, não. Não, é super normal. É o que eu não comi antes de treinar. Não sei se a pressão baixou. Você vomitou. Tô super bem. Eu acho que eu vou até dar uma corrida pra casa agora. Beleza. Eu voltei porque você esqueceu seu capacete. Entra aí. Não vou deixar você caminhar pra casa depois que aconteceu, não? Não quero incomodar, moça. Que horas eu posso ir lá buscar a bike amanhã? Já que você não quis ir pro médico, podia pelo menos aceitar uma carona, né? Bora, entra aí. Diz pra onde eu vou. Pode passar reto aqui. Lá na frente você entra a... Aí a direita. Então, aquele projeto lá é onde tem que ter com o meu irmão. Quando você for buscar a sua bike, você pode conhecer se você quiser. Direita aqui. O que é isso? Qual é o nome lá? Motivar. A gente dá aula pras crianças da comunidade lá de surf. Legal. Vocês querem daqui? Entregue. Obrigada. Obrigada. E aí? Olha a hora que você tá bebendo. E tem que ter hora pra comemorar, Jéssica. É só pela comemoração isso aí? Claro, minha filha. A gente tá realizando o sonho de sua mãe e hoje eu só paro se cair. Hoje? Você me deixa tão orgulhoso, sabia? E chega a dar uma vontade de chorar. Você tem um motivo pra eu estar aqui hoje, Jéssica? É por você, minha filha. Tudo que seu pai faz é por amor. Eu te amo tanto, Jéssica. Você é tudo que me resta nessa vida. Você e sua mãe. Dá tudo certo. Uhum. A última alegria que eu tive como essa, ela ainda tava viva. Um whisky eu sei que você não pode, mas tem uma aguinha de coco lhe esperando na geladeira. Bora. Bora. Eu tô só toda preguenta da água do mar, mas eu vou tomar um banho e venho. Deixa eu levar isso aqui pra cozinha. Não, 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 não. Não pode deixar. Vá, vá ligeiro. E engula o choro, viu? Uhum. E engula o choro. Eu quero descansar no teu peito. O cansaço dessa vida e o peso de ter que ser alguém. Eu já não sei o que faço, meu bem, nem o que farei. Mas se você quiser e vier pro que der e vier comigo, eu posso ser o seu abrigo.